E estamos de volta e olha, agora é a hora. Olha a quantidade de ficha, eu acho que eu nunca li uma ficha nesse Super Pop. Tudo que eu vou ler hoje vai valer a pena, tá aqui ó. Porque ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e fundador da Associação Vitória em Cristo. Eu vou aproveitar pra conhecer um pouco mais sobre ele. Silas Malafaia, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer, alegria. Ah, já te deram, né? Ah, já tem o microfone, já vem todo equipado, né? Já. Te deram a arma, porque você fala bem, né? Pessoal, aqui é bom. É, é boba você que fala bem e já te deram a arma. É, mas você não é bobinha não, você sabe também das coisas. Olha, olha a quantidade de ficha. É, vai ser quente. Eu tô preparada, viu? Vambora. Até porque eu sou muito curiosa, então é ótimo que hoje eu vou perguntar tudo. Posso perguntar tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. Não vai sair correndo não, né? É ruim. Então, eu gostaria que vocês, que eu tenho certeza que já conhecem, entendessem um pouquinho mais por que tanta polêmica envolvendo Silas Malafaia. Defender a fé cristã e os princípios e valores éticos, morais e espirituais da Igreja de Jesus Cristo. Esses são os ideais do pastor Silas Malafaia. Independente da pessoa defender princípios cristãos ou não, isso não é um requisito para que ela seja boa ou má. Uma pessoa que defende a fé cristã, ela não deve só defender, ela tem que agir de acordo com o que ela defende. Ela é uma pessoa que tem a sua opinião dentro do que ela acredita, eu acho que ela sim é uma pessoa conservadora, sim, e que tem capacidade dentro do seu ideal de realizar aquilo que ela pretendia, no caso. Malafaia nasceu em 1958 no estado do Rio de Janeiro. Formou-se em teologia e psicologia. Atualmente, além de pastor, apresenta o programa Vitória em Cristo, transmitido para diversas cidades brasileiras e também em outros países. Quando eu falo aqui, irmãos, eu estou cansado de falar isso, todo mundo sabe a diferença que existe entre criticar comportamento e discriminar pessoas. O pastor, através da Associação Vitória em Cristo, apoia diversos projetos sociais. Por sua contribuição à sociedade, recebeu o título de cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Recebeu também a medalha de pacificador concedida pelo Exército Brasileiro e a medalha do mérito legislativo maior honraria concedida pela Câmara dos Deputados. Segundo Malafaia, a banalização do casamento e do divórcio, o relativismo moral e a imoralidade sexual, a legalização do aborto e da união homossexual, práticas proibidas expressamente na lei de Deus, têm contribuído para a demolição dos valores familiares e o adoecimento do ser humano. Eu acredito que não contribui com a demolição da família, primeiro porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada um tem direito a fazer aquilo que acha correto. Não, não contribui. O que contribui para a demolição da família é a desunião, as trocas, a violência, o abuso sexual. Eu acho que onde há uma união, onde as pessoas se entendam, há uma família. Recentemente, Malafaia causou polêmica ao afirmar que não acredita que dois homens e duas mulheres tenham capacidade de criar um ser humano. Complicada essa questão, porque a criança precisa da imagem, tanto da mulher quanto do homem, a imagem do pai e da mãe. Acho que qualquer pessoa tem condição de criar uma outra pessoa. O importante é a base da família, né? Se eles dão uma boa educação, amor para a criança, tem condição de criar uma criança tanto quanto um casal hétero. A opinião do pastor sobre a homossexualidade resultou num abaixo assinado na internet pedindo a cassação do registro profissional de Malafaia. Depois daquela minha entrevista, né, que explodiu de audiência, foi a maior audiência da entrevistadora, mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Aquilo foi comentário. Aí um cara, evidente, a favor da causa gay, colocou no Avaes, que é um site de abaixo assinado, colocou para o pessoal pedir minha cassação, certo? Do meu registro de psicólogo. Apesar do pastor dividir opiniões, ele é um dos líderes religiosos mais influentes do país. Boa noite, Silas. Bem-vindo. Está se sentindo em casa aqui? Boa noite. Muita alegria e prazer estar aqui com você. Silas, você é evangélico? Sim. Nasceu evangélico? Nasci. Minha família é uma família muito tradicional de evangélicos e de pastores evangélicos. Então, eu já nasci nesse ambiente. Meus pais são educadores seculares, de formação secular, e educadores também na área teológica. Então, eu nasci num ambiente muito bom. Então, não dá para eu querer discutir a Bíblia, que você trouxe aqui o iPad, mas eu tenho certeza que você tem a Bíblia nesse iPad, não tem? Não, eu nem... Na verdade, eu... Aqui tem a Bíblia. Tem a Bíblia, mas eu não trouxe ele para alguns dados, alguns pontos aqui, porque eu sei que vai haver muitos questionamentos. Você precisa de algum dado para falar comigo? Pode ser, que eu preciso. Ó, você está me sentindo. Eu não sou... Deixa eu te dizer, Luciana, eu não sou dono de verdade, eu sou um ser humano que também falho, que também, de vez em quando, devido a temperamento, a jeito de ser, quando você é espontâneo, você também erra. E eu tenho uma memória razoável, mas não é uma memória fantástica. Então, alguma coisinha que eu precisar de algum dado... Você, então, filho de evangélico, casou virgem? Casei. Bom, e a expectativa para o dia de nupces, então, era grande ou vocês dormiram? Como é que é? A expectativa para a noite de nupces era grande ou vocês dormiram? Não, era grande. É, imagina, né? Poxa, eu... Porque a igreja... Namoraram quantos anos antes? Eu namorei oito anos. Nossa, então imagina, a noite de nupces, o cara acordava a noite inteira. É, sete anos, sim. Sete anos, quase oito. Eu namorei. Vou falar que na minha noite de nupces eu dormi, viu? Estava exausta. É? Você dormiu, mas eu não dormi, não. Acho que eu sou pecadora, nesse caso. Não, não, não. Na sua igreja, eu já estava lá levando chibatada. Nada disso, nada disso. Mas e aí, você é psicólogo, se formou em psicologia? Sim, sim, estudei. Não desempenho a função de psicólogo hoje. Mas me formei, porque hoje, como pastor, duas coisas não tem como... Tá, mas estudou psicologia, se formou. Estudei, me formei, sim, sim. E tem filhos? Tenho, três. Três filhos? Quatro netos. Nossa, metade. Todo mundo casado. É, Natal, máximo. Cheio de gente em casa. É, muito legal. Neto é, legal. Os seus filhos são também evangélicos? Evangélicos, meu filho é pastor. E se tivesse um filho que quisesse fazer candomblé? Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Amar uma pessoa não significa que você concorde com ela 100%. Você pode amar 100% uma pessoa e discordar 100% das suas práticas. Eu falo isso pro meu marido e ele não acredita. É, não. Amar não é dizer amém pra tudo que o pessoal faz. E o amar é você respeitar outra opinião também, né? Já perguntaram pra mim, vem cá, se seu filho fosse homossexual, como é que seria? Uma pergunta, desculpa, até tola eu dizer, eu amaria ele 100% e discordaria da sua conduta 100%. Só isso. É um direito. Claro que eu entendo que o discordar é possível. Agora, virou pastor porque sempre foi uma expectativa ou você se encontrou em algum momento? Eu acho que pastor é uma vocação, como tudo na vida, um chamado é uma vocação. Mas ele não foi chamado? Mas tem um conclave lá pra escolher o pastor ou não? Geralmente a direção da igreja, cada igreja, o Brasil... A sua, a gente tá falando da sua. A minha igreja, pra ser pastor, número um, a igreja tem que reconhecer, ele tem que mostrar que tem a vocação e a chamada. Eu tenho um conselho de pastores da minha igreja, um conselho, e aí a gente põe o nome dele, vê como é que ele é, como homem, como pai, casado, se o nome dele tá sujo no Serasa e tudo isso. Peraí, mas aí você tá julgando, coitada, se ele tá com o nome sujo no Serasa porque não teve jeito de pagar uma coisa. Não, vai, limpa o nome, a gente tem que ser exemplo. Como é que um pastor vai ser pastor picareta, devendo, vai falar pra o cara dizer o quê? Não, mas vem cá, todo mundo que deve é picareta? Não, um pastor não pode, tem que ter a vida limpa. Não, mas se ele perdeu o emprego, coitado, e aí não teve como pagar a geladeira. Então ele vem pedir ajuda pra gente ajudar ele a pagar aquela conta pra limpar o nome dele. Mas ser pastor com o nome sujo, na minha igreja e na maioria das igrejas, não vai ser. Vamos entender um pouquinho mais de religião e desse livro tão moderno que é a Bíblia. Vamos lá. Deus trabalha com a lei da recompensa. Essa frase não soa bem porque é um dos ensinamentos religiosos a fazer o bem sem nada em troca. Peraí, primeiro a frase é sua? Deus trabalha... Eu falo essa frase, essa frase é minha porque tá na Bíblia. Na lei da... Mas peraí, mas é sua também. É minha, mas é porque ela tá na Bíblia. É uma frase teológica que eu disse. Vem cá, mas deixa eu entender. Então a pessoa paga pra receber uma coisa? A lei da recompensa, a colocação do rapaz que falou ali, ele tá tendo uma ideia de que tudo na Bíblia é uma lei de recompensa. Eu disse que é a Bíblia, que Deus trabalha com a lei de recompensa. Mas ele não trabalha só com essa lei. Essa é uma das leis que Deus trabalha. Vamos, vamos, vamos aqui por partes. Mas então, o que ele tá perguntando é do dízimo, pelo que eu entendi. Então vamos entrar nesse assunto do dízimo, que é uma coisa que é bem complexa. Porque as pessoas questionam, por que você tem que dar um dinheiro pra você receber algum tipo de benefício, ou de bênção, ou de caridade, de graça? Por que não você ir lá, rezar e você receber o dinheiro? Porque não pode ser o contrário. E mais, a minha pergunta é, falando dízimo, Jesus pregava que você tinha que dar um dinheiro, um dízimo pra igreja? Deixa eu te explicar isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que você abraça uma fé porque você crê e porque você aceita aquilo. Esse aqui é o primeiro problema. Você é livre pra aceitar ou rejeitar qualquer princípio de fé. Então, a Bíblia é um livro de fé. Ou você recebe por fé, ou não recebe. Aqui é o ponto axial, fundamental. Tem que receber 100%? Hã? 100%? Ou você crê ou não crê. Ou você crê ou não crê. Silas, peraí, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Mas ele não diz, dê dinheiro, dê moedas, dê... Não, filha, a Bíblia fala de oferta. Jesus deu uma lição sobre oferta. Ele tava olhando o pessoal da oferta. E aí viu os ricos dando oferta e uma mulher veio e botou duas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse assim, aquela mulher lhe deu mais. Sabe por quê? Ricos davam o que sobravam. Ela deu tudo quanto tinha. A lei de Deus... Vem cá, mas o que dá tudo quanto tem, vale mais do que dar um pouquinho porque deu com vontade? Tem quantidade? Deus não trabalha com quantitativamente. Ele trabalha qualitativamente. Eu posso estar dando uma oferta de mil reais e um cara aqui do meu lado tá dando uma oferta de cinco e a dele é maior do que a minha. E você pode estar dando de mil e ser maior do que a de cinco também. Você deu com mais vontade também. Pode, pode. Condicional. Por que Deus trabalha com qualidade? Porque senão só o rico ou classe média é que podia se dar bem. O pobre então tava ferrado. Quer dizer então que porque eu sou pobre e dou uma oferta de dois reais, eu dou menos do que o cara que deu mil. Foi o que Jesus ensinou com essa história que eu te falei. Peraí, peraí, mas deixa só o seguinte. O dez por cento, então... Dízimo é uma história, a oferta é outra. Velho Testamento. Porque no Novo Testamento, Jesus Cristo nunca diz dez por cento. A Bíblia fala em dízimo, Jesus falou. E Jesus falou dez por cento? Claro, Jesus falou em dízimo. Em oferta, ele não falou em dízimo. Ele falou em dízimo? Em dízimo, Mateus 23, 23. O que que ele fala? No capítulo dos fariseus, que os fariseus cobravam dízimo daquilo que a lei não mandava, das ervas medicinais. Eu acho que nesse, me parece que ele criticou um pouco o dízimo nesse capítulo, não? Não, não, ele criticou o farisaísmo de cobrar o que não era pedido. Ele disse assim, o que não era... Deus não mandou cobrar dízimo na lei. Ah, bom. Na lei, Deus não pediu para os judeus... Ele não mandou. E ele estava dizendo que os fariseus negligenciavam a justiça, a misericórdia e cobravam daquilo que Deus não mandou. Então Jesus deu uma alambada. Então não mandou. O que que Jesus falou? Olha, vocês deviam de fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso é, pratique a beneficência, mas não omita o dízimo. Mas não é essa maneira que você está falando de dízimo. Então Jesus falou sobre isso. Ofertar é bom, ofertar é bom. É uma questão de fé, Luciana. Pode ter que ser 10%? Luciana, é uma questão de fé. Eu não discuto isso. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não crê. A pessoa pode ir na sua igreja e não doar nada? É, mil vezes. Quem está me assistindo pode entrar um milhão de vezes. E na nossa igreja a gente fala, a questão de fé, a questão de oferta é um princípio de fé e de liberalidade. Olha o que que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8, 12. Olha, o senhor não precisa ficar bravo não. Não, que isso é o meu jeito assim de falar. Você fala alto também. Eu quero ir no marido. Não, não, não. É o jeito. É o meu jeito de ser. Olha o que que a Bíblia diz. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Então, o princípio... Porque senão ela é para o Serasa também, né? O princípio da oferta... Aí não pode ir para a igreja. Luciana, o princípio da oferta é prontidão da vontade. Isso é, eu decido ou não dar oferta. Então, não tem dízimo. Dá o que quer. Cada um dá o que tem. Eu sempre perfeito que dá o que tem. Querida, você falou sobre a oferta. Agora você foi para o dízimo. E o dízimo é para quem é da fé, da igreja. Não é para o amigo que vai lá me visitar. E nem o amigo que vai me visitar é obrigado a dar oferta. Isso é balela, é conversa, é preconceito de quem nunca conhece a igreja evangélica. Então, entendi. Cada um faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas ele também não falou que tinha. Não, ele concordou com o dízimo. Mateus 23, 20... Ele criticou a maneira errada da cobrança do dízimo. Mas ele não... Você critica uma coisa errada, está significando que você está eliminando tudo? Não, você está criticando o que é errado. Que inclusive o católico praticante da dízimo na igreja católica. Ah, peraí, mas aí eu falo com o padre... E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ah, eu falo também. Não fala não. Vou trazer o bom de padre que pode deixar. A imprensa não fala. É como se o dízimo fosse uma coisa inventada por pastor. O dízimo está na Bíblia. E a Bíblia é um livro. Ou você crê ou não crê. Essa aqui é a questão. O dízimo está na Bíblia.